Tom Cruise e Catherine Zeta-Jones estão no elenco da principal estreia da semana. O título é Rock of Ages, musical com canções de sucesso dos anos 80. Uma garota que sonha em ser cantora chega até Hollywood. Lá, ela se encanta com a quantidade de músicos e bandas, além de toda a efervescência do local. Mas como nem tudo são flores, a moça acaba se tornando dançarina de um clube de striptease. E, inesperadamente, encontra o verdadeiro amor que pode fazer a vida dela virar de ponta cabeça. O longa é inspirado no musical de sucesso da Broadway. O diretor é o mesmo de Hairspray, Em Busca da Fama, que também dirigiu alguns episódios da série musical Glee. Em algumas salas, o longa será exibido na versão Cante Junto. Eu explico, é como se fosse um vídeo ok, com legendas nas músicas pra todo mundo cantar junto. Legal, né? Rock of Ages tem classificação de 14 anos e dura 2 horas e 2 minutinhos.